E aí galera, bem-vindo, isso aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam meninos em mais um vídeo, mas nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando a respeito sobre o modo zumbi no Free Fire, rapaziada, isso mesmo que você ouviu, antes desse vídeo começar já gostaria de pedir pra você pra deixar aquele like aqui nesse vídeo E instrua-se no canal, rapaziada, aproveita aí, velho, bora tentar bater a nossa incrível meta, mano, que é a nossa marca, que nesse vídeo aí, velho, vai ser de 7 likes nesse vídeo, rapaziada, eu sei que vocês conseguem, né, porque vocês, velho, são muito da hora, então já estou dando um like, instrua-se no canal, é nóis e bora pro vídeo Bem, e você, velho, quer ganhar um gift card grátis, velho? Corre agora na minha StreamCraft, lá eu vou estar fazendo um sorteio ao vivo pra vocês, eu vou entrar em live às 10 horas da noite, eu e o Stick jogando junto com vocês ali o modo zumbi no Free Fire, velho, e jogando também ranqueadas e tal, então rapaziada, sério, mano, corre lá no meu, na minha StreamCraft, porque vai ter diversas lives pra vocês e, mano, sério, tá bem divertido, beleza? Então é isso aí, rapaziada, é nóis! Bem, rapaziada, o modo zumbi chegou hoje no Free Fire, como vocês estão vendo aí de fundo, uma gameplay minha jogando da rapaziada e, velho, o modo tá realmente bem da hora, velho, mas hoje eu vou falar de alguns tratamentos e algumas teorias aqui, velho, que sério, mano, eu também aponto ali que o modo zumbi, mano, vai acontecer muita coisa, então fica até o final do vídeo, que eu vou estar explicando tudo certinho e no final do vídeo vai ter um anúncio bem importante pra vocês, beleza? Então bora começar, porque esse vídeo tá realmente bem da hora. Bem, rapaziada, igual falei pra vocês, né, velho, quando a galera implementa ali uma atualização, implementa uma manutenção, velho, chega aí novos arquivos dentro do game, né, velho, pra alguns moderadores, velho, é fácil encontrar ali easter eggs, é fácil encontrar ali, basicamente, novas armas e tal, é, para o Free Fire, né, mano, porque, mano, vai tá tudo dentro do Free Fire, velho, é basicamente isso aí. E foi encontrado ali, basicamente, o modo definitivo zumbi, velho, no Free Fire, rapaziada, sim, velho, um modo que poderá vir e poderá voltar, né, agora a gente tem ali o modo corrida mortal, no modo corrida mortal, que é o modo zumbi, velho, mas aí, como muitas pessoas estão, basicamente, reclamando disso, velho, eu acho que a galera ali fez um aproveito pra tentar testar como que iria ficar o modo zumbi nas partidas normais, tá? E, sério, rapaziada, na minha opinião, isso vai acontecer sim, mano, na minha opinião, a galera vai colocar ali, é, zumbis no modo normal, pra deixar o jogo mais divertido. E foi vazadadinha, né, que nem eu falei pra vocês, alguns zumbis, velho, nas partidas normais, velho, eu tinha até escrito mesmo, mandando print, de que encontrou zumbi, mano, nas partidas, velho, mano, será mesmo que é real? Será mesmo, velho, que a galera ali testou o modo zumbi? Será que ela vai trazer pra nós jogadores? Rapaziada, deixa um comentário aqui embaixo, beleza? É importante você dar sua sugestão, porque, mano, seria bem interessante se tivesse zumbi nas partidas normais, né, não só no modo corrida mortal. No modo corrida mortal tá da hora, velho, mas nas partidas normais iriam ser bem mais da hora, né, dando itens ali e tal, então, comenta aqui embaixo, beleza? Bem, outra coisa que também deveria ser implementada ali pela Garena, né, mano, seria novos itens, né, velho, novas premiações ali, até de diamantes, como vocês viram aí na thumbnail, velho, é, realmente ficou bem da hora ali, mano, essa fanart. Tinha um prêmio, né, mano, com diamantes, seria, mano, seria sensacional se a Garena fizesse isso, né, mano, ainda mais no modo zumbi, que tá sendo um dos modos mais jogados aí. Se eu não me engano, a Garena hoje deve ter batido ali recorde de audiência, recorde ali de jogadores simultâneos, com certeza, tá, rapaziada? Fora que ela perdeu ali um pouco, acho que ela perdeu um pouco o Piggy, porque teve ali a manutenção, né, mano, mas depois dessa manutenção, basicamente o jogo voltou ao normal, e, mano, tá realmente bem da hora o Free Fire, velho. Então comenta aí o que você acha de novos itens, velho, como, por exemplo, diamantes, como, como até doces, velho, seria interessante doces, velho, pra gente ainda pegar roupa do povo, né, pra mim mesmo que não tem mais como eu pegar roupa do povo sem, sem gastar diamantes, né, velho. Sério, é, basicamente triste pra mim, seria interessante se a Garena colocasse ali doces nesse modo zumbi, mano, então bora torcer, porque, velho, sério, seria bem da hora se a Garena mantesse ali o modo zumbi, e com novos prêmios. Bem, e a última coisa, rapaziada, que seria bem interessante, velho, seria se a Garena implementasse ali novos zumbis, né, velho, pra manter o modo zumbi, ela teria que colocar novos zumbis, né, por exemplo, um bem fortão, um outro mais gordinho, velho, seria bem interessante isso, rapaziada. E agora eu tô mostrando pra vocês algumas fanácias, velho, mostrando que realmente seria bem interessante, bem da hora, então deixa seu comentário aqui sobre o que você acha, velho, seria interessante novos zumbis? Comenta aqui embaixo, beleza? E é toys! Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, velho, fui né, alguns lançamentos e algumas ideias, né, pro modo zumbi aí, se sonar um modo melhor no game, tá, um modo da hora, mas pode ser melhor, velho. Então, comenta aqui embaixo que dúvida que você acha, deixa um like, inscreva-se no canal, rapaziada, tamo junto, velho, é isso aí, é nóis, forte abraço, velho, falou-se, fui! Um abraço, velho, tchau! Um abraço, velho, tchau!